Após o sucesso das panelinhas da Swift, que se você não conhece, são refeições prontas que vêm nessas panelinhas super fofas, veio aí as panelinhas doces. São quatro opções e eu chamei a minha mãe e a minha prima pra me ajudar a provar. Começando pela de canjica com paçoca, que é pra ser consumida quente. E gente, tem um gostinho de festa junina. A paçoca foi uma sacada muito boa, e isso aqui no frio, assistindo um filme, eu não quero guerra com ninguém. Cural de milho. Já vou avisando que eu e Rafaela não somos as maiores fãs de cural, então a avaliação fica por conta da minha mãe, que amou. E se ela falou, tá falado. Eu posso comer mais. Agora vamos para os bolos. Começando pelo bolo gelado de coco, que eu nem preciso dizer que se consome gelado. E só faltou enrolar isso aqui no papel alumínio, porque parece muito aqueles bolos feitos nos anos 90. O que eu estava mais ansiosa? Bolo mousse de brigadeiro. Ele atendeu e superou as expectativas. O bolo é super molhadinho e o mousse super cremoso. Mas sim, ele é pras formiguinhas de plantão. E já comenta aqui qual das quatro sobremesas você escolheria.